Agora que o resultado do Sisu saiu, os aprovados na primeira chamada devem garantir o seu ingresso aqui no FSM. O período de confirmação de vaga e matrícula do Sisu começou no dia 22 de janeiro e segue nos dias 25 e 26. Estamos aqui com o professor Jerônimo Tibuchi, da Pró-Reitoria de Graduação, que nos conta como está sendo esse processo. Professor, o que muda na análise da documentação agora que o FSM adotou o Sisu e como é que a universidade se organizou para atender esse pessoal? Tudo bom, Paulo. Bom, em relação à documentação da análise do Sisu não muda muita coisa, porque o FSM na realidade já implementou o sistema de cotas. O que muda um pouco para nós é a nomenclatura em relação a essas cotas. Então, nós estávamos acostumados com EP1, EP1A, EP2, EP2A, agora nós temos as cotas L1, L2, L3, L4. Mas são praticamente as mesmas cotas, ou seja, as cotas relativas à baixa renda, a renda per capita individual ou familiar per capita de menor ou igual a 1,5 salário mínimo, que são as cotas EP1 e EP2, EP1A, que no Sisu se chama DL1 e L2, e também a questão dos pretos, pardos e indígenas, que são as cotas L2 e L4. Então, o que muda para nós é só uma questão da nomenclatura, as documentações são praticamente as mesmas, e o sistema nós estamos esperando, obviamente, muito mais alunos. Então, nós temos aí um sistema que estava trabalhando com Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul, nós tínhamos um universo de 190 alunos por edital do Sisu, e agora nós temos 2.228 para confirmarem vagas na primeira chamada. Aqueles que não confirmarem vagas na primeira chamada, ou seja, as vagas restantes, nós vamos abrir, então, com a lista de espera, as chamadas orais, que acontecerão no mês de fevereiro. Então, a sistemática hoje pela manhã já superou as nossas expectativas, nós tivemos circulando pelo Salão Emembuí cerca de 600 candidatos que já entregaram a sua documentação. Então, isso é um processo com um número muito maior, mas estamos bastante preparados para isso. O CPD desenvolveu, através dos seus técnicos em informação, desenvolveram uma sistemática muito interessante, que agora nós eliminamos o papel, nós temos a leitura por código de barras dos envelopes, ou seja, um sistema de logística muito preparado, com uma comissão que foi selecionada agora recentemente, que dá conta desse processo dentro das comissões específicas. Comissão de análise socioeconômica, comissão de documentação, comissão de autodeclaração, comissão de acessibilidade, e toda a logística, então, para receber muito bem esse calor, esse aluno que está vindo para o UFSM e analisar a sua documentação. E quais são os documentos que os alunos devem trazer para confirmar a vaga? Olha, os documentos estão constantes no edital do SISU 2016-1. Então, esses documentos já foram informados no termo de adesão. Esse aluno, quando ele entrou e escolheu o seu curso, ele já informou os documentos que vai utilizar. E essa documentação toda está diretamente relacionada em relação à cota de escolha. Então, por exemplo, se a cota diz respeito somente à escola pública, vinculada ao SISU, que é, no caso, a nossa cota L3, ele traz a documentação padrão do DERCA, ou seja, CPF, RG, traz título de eleitor, a questão do certificado de reservista, se for o caso. Para análise socioeconômica, que são as cotas L1 e L2, aí sim é um rol de documentação muito grande. Se o aluno não está registrado no Cade Único, que é um registro relacionado à baixa renda, ele também tem, então, informações específicas que tem que prestar sobre a renda familiar, todos os componentes do grupo familiar. Então, ele precisa comprovar a sua renda realmente relativa a essa cota. A comissão de autodeclaração analisa o aluno que se declara preto, pardo ou indígena, e precisa assinar essa autodeclaração na presença da comissão. E a comissão de acessibilidade precisa comprovar a sua situação de pessoa com deficiência frente à comissão através da documentação. E a entrega dos documentos é feita presencialmente, né? Se o aluno não pode vir até o FSM e entregar o seu documento, ele pode mandar através de outra pessoa? Sim, ele pode nomear um procurador. Então, ele vai realmente com a sua assinatura reconhecida em cartório, ele vai nomear um procurador para que entregue a documentação para ele. E durante essa manhã em que já começou o processo de confirmação da vaga, já deu para ter um parâmetro de como está sendo, se está tranquilo, se tem algum problema? Muito positivo, não tivemos nenhum incidente, transcorreu perfeitamente, ou seja, a nossa logística funcionou muito bem, esses alunos, eles que fizeram a sua pré-confirmação, aqueles que não fizeram puderam fazer aqui, a gente tem cinco computadores com impressoras à disposição logo na entrada, eles entregaram a documentação e circularam cerca de 600 acadêmicos, ou seja, a gente estava esperando preencher 20% das vagas em relação à primeira chamada SISU, nós já superamos esses 20% já na primeira manhã. Então, nós esperamos aí, quanto mais alunos nós preenchermos na primeira chamada, melhor, resta pouco aí, então, para a lista da espera do SISU, e que é feita através de chamadas orais. Professor, o senhor tem algum recado para aqueles candidatos que ainda não vieram fazer essa confirmação de vaga? Bom, apesar do nosso sistema ser muito seguro, todo informatizado, informatizado, enfim, com controle muito forte da documentação dos alunos, é necessário que esses alunos, ao virem, revisarem muito atentamente a sua documentação para evitarem deferimentos por falta de atenção na leitura do edital. Portanto, ler com muita atenção o edital SISU 2016-1 e trazer a documentação referente à sua cota. O aluno precisa estar muito atento para que não falte nenhuma documentação. Um outro elemento importante que nós precisamos fazer que o aluno recebeu um e-mail sobre a sua pré-confirmação, que realiza essa pré-confirmação, que agiliza o nosso trabalho aqui. Ele não precisa realizar essa pré-confirmação, então, aqui na UFSM. Realiza de casa, entra no sistema com o login e a senha que for informado, o login e o seu número de inscrição no SISU, e a senha e a sua data de nascimento. E, a partir disso, então, ele consegue realizar a sua pré-confirmação e facilita o nosso trabalho aqui na confirmação de vaga. Então, tá. Muito obrigada, Jorna, pela entrevista. Agora que algumas dúvidas dos calouros foram esclarecidas, então, parabéns a todos os aprovados e sejam bem-vindos ao UFSM.